Bom, agora nós vamos continuar aqui com as reportagens presos por desmatamento. Isso aconteceu no Jardim Bosque. Veja aí. A informação chegou para as equipes policiais de forma anônima, através do Disque Denúncias, o 181. Segundo informações do solicitante, a região conhecida como Jardim do Bosque, aqui às margens da PR-407, estaria havendo um grande desmatamento, uma situação ilegal. Diante, então, desta informação, as equipes policiais do setor ambiental vieram até a região e constataram o fato. No local indicado, foram localizadas três máquinas retroescavadeiras e diversas manilhas, além da constatação de diversas árvores cortadas em uma extensão de quase 30 mil metros quadrados. Desmatamento é crime, de acordo com o artigo 38 da Lei 9.605, que diz que destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la como infringência das normas de proteção, o autor terá pena de detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Em parágrafo único, é ressaltado que se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Já no artigo 39, diz sobre cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente. Também tem pena de detenção de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. E no artigo 50-A, aponta que desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, seja ela plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente. Incluído pela Lei 11.284 de 2006, também se enquadra nos crimes ambientais. Podendo aumentar ainda mais a pena e detenção, mais a aplicação de multa aos envolvidos. Os infratores foram encaminhados para o plantão da Delegacia Cidadã em Paranaguá, onde responderão e também pagarão uma multa por conta deste crime ambiental. O valor da multa aplicada foi de R$ 126 mil, valor que pode aumentar aos crimes aplicados daqui em diante, caso o projeto de lei encaminhado pela Presidência da República nesta terça-feira, dia 15, ao Congresso Nacional seja aprovado, aumentando assim essa punição para pessoas que praticam crimes ambientais no Brasil. As penas podem passar de seis anos de detenção, mais multa. O Jardim Bosque fica às margens da 407, é um lugar lindo lá, que já sofre a ação de criminosos. Falei hoje de manhã isso um tempo atrás, a gente mostrou um caso aqui de uma casa que foi invadida e os caras lá promoveram um prejuízo enorme numa casa muito bonita que tem lá. E aí o que pode ser? Ah, desmatamento para vender madeira? Não acredito muito, mas sabe Deus. Agora, pode ser que estivessem levantando aí um novo loteamento, que aqui na nossa região é muito rápido para isso acontecer, né? E aí você acaba comprando um terreno desses, vamos supor que fosse isso, né? Você dá o teu dinheirinho e daqui a pouco acontece isso, até naqueles que já conseguiram erguer loteamentos. Teve um recente também ali atrás da 407. Muita gente mora ali, comprou terreno, outros já comprou até a casa pronta e daqui a pouco é tudo irregular, daqui a pouco ali é área de preservação, daqui a pouco o teu dinheiro some, porque você vai perder esse dinheiro e o teu barraco vai para o chão também. Então tem que cuidar, isso acontece muito aqui na cidade de Paranaguá.